Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao canal NetDidata. Nesse vídeo vamos continuar as aulas de Fisiologia sobre a contração muscular e esquelética, beleza? Agora nós vamos ver um pouco sobre as características da contração do músculo como um todo. Vamos iniciar alguns conceitos como hipertrofia, atrofia, a recuperação de músculo depois de uma atrofia, como por exemplo após uma poliomielite. Vamos iniciar conceitos de fibras rápidas, fibras lentas. Vamos também revisar alguns conceitos como de contração isométrica, isotônica e assim por diante. Então vamos começar aqui agora sobre a questão da contração isométrica e isotônica. Mas antes eu gostaria de fazer um grande pedido para vocês, que é de deixar o like aqui nesse vídeo do YouTube, pois isso nos ajuda bastante e é o que nos incentiva também a continuar gravando aqui para o nosso canal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos tentar entender o que seria essa contração isométrica e depois a contração isotônica. A contração isométrica, como o próprio nome aqui está dizendo, é quando o músculo se contrai, mas ele não se encurta durante essa contração. No entanto, o que vai aumentar neste caso vai ser a tensão do músculo. Por outro lado, a contração isotônica é como se fosse basicamente o contrário da isométrica. A contração isotônica é quando o músculo se encurta durante a contração, ou seja, ele vai ficar menor, a fibra muscular diminui, mas ela permanece com a mesma tensão. E para isso, nós temos aqui uma imagem do Gaito, mais uma vez lembrando, essa aula é baseada toda pelo Tratado de Fisiologia Médica do Gaito, uma décima terceira edição, e essa imagem ilustra um pouco desses dois tipos de contração, a contração isométrica e isotônica. Primeiro, falando sobre a contração isotônica, pensamos aqui em um músculo que está sendo estirado por um peso. No entanto, esse peso não é tão grande a tal ponto que o músculo não consiga levantá-lo, ou seja, é um peso pequeno. Então, nós temos aqui o músculo relaxado, e quando ele se contrai, veja, ele diminui, ele fica menor, e ele levanta esse peso. Quando ele levanta esse peso, a gente não vai estar tendo aqui grandes alterações de forças, Então, a gente vai ter a mesma tensão muscular, no entanto, a gente vai ter uma diferença do tamanho. É o que a gente chama de contração isotônica. Mesma tensão, no entanto, tamanho diferente. Por outro lado, imaginamos agora que esse mesmo músculo aqui, ele também está sendo tracionado, no entanto, ele está sendo tracionado por um peso muito pesado. Ele é tão pesado que ele, de fato, não vai conseguir puxar esse peso. Então, o que vai acontecer quando ele se contrair? Então, aqui a gente tem a setinha para quando ele se contrai, e observe, ele está contraindo. Mas, ele está contraindo, mas ele não muda o seu tamanho. Ele fica do mesmo tamanho. Essa é a contração isométrica. No entanto, se você for considerar, por exemplo, a tensão, nós vamos ver que a tensão, depois da contração, ela aumenta. Ou seja, é como se, de fato, o músculo tentasse puxar aquele peso. Só que, como ele é um peso muito pesado, a fibra não vai ter aquela sobreposição exata da quitina e da miosina, a tal ponto de que, realmente, vai ter aquele efeito de puxar esse peso. Então, o peso fica no mesmo lugar. O músculo, ele também não muda de tamanho. No entanto, a sua tensão aumenta. A tentativa, realmente, do músculo puxar esse peso. Mas, aí, no caso, o peso, mesmo aqui falando, foi maior do que a tensão muscular. E, consequentemente, a gente não tem este movimento. É uma contração, então, isométrica. Contração isométrica e a contração isotônica. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre algumas características dos músculos em geral. E, na verdade, aqui nós vamos ver que cada músculo, ele apresenta duração de contração muscular diferente. E isso, se você parar para pensar, é até que meio óbvio, meio lógico. Vimos nas aulas passadas um pouco sobre a questão da despolarização. Com a despolarização, nós vamos ter aquela mudança do potencial. Nós vamos ter a abertura de, a liberação de cálcio. Nós vamos ter, com isso, aquela mudança conformacional da quitina, que vai se ligar com a miosina e ter a contração muscular. E, a partir disso, cada músculo, ele vai reagir de uma forma diferente. E, como eu disse, ele é um pouco lógico. Lógico, no seguinte sentido. Pense comigo que nós vamos ter alguns músculos no nosso corpo que precisam se movimentar de uma forma muito rápida. Ele precisa ter um movimento muito fino, muito específico e, às vezes, muito rápido mesmo. Acontecer um negócio, você já tem que trabalhar com aquele músculo. Por outro lado, nós temos músculo que nós trabalhamos muito com ele, mas ele não é aquela coisa que precisa ser rápida, mas ele precisa ser uma coisa bem sustentada. E, como nós temos esses dois tipos de músculo, digamos assim, dois extremos, nós já podemos pensar que, talvez, eles respondam a essa despolarização, aquele potencial de ação, de uma forma diferente. E, como nós observamos nessa imagem aqui do Gaiton, isso, de fato, ocorre. Por exemplo, imagine aqui que nós temos uma despolarização. Nós temos uma despolarização que nós já vimos que acontece em décimos de milésimos de segundos. E, a partir disso, nós vamos ter aqui, por exemplo, o gráfico do músculo ocular. Veja que o músculo ocular, o músculo do seu olho, ele precisa agir de uma forma muito rápida. Por quê? Porque, como você percebe alguma coisa, você já olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro lado. É uma coisa muito rápida, ele não para de se mexer. E um movimento muito fino, muito rápido. É coisas de segundos mesmo. Em partes e partes e partes e segundos. Então, a resposta que esse músculo tem, a despolarização, ela ocorre muito rápido e muito próxima aqui, de fato, da despolarização. Por outro lado, imagine você agora os músculos da sua panturrilha. O sóleo, o gastroquinêmio, são músculos que você age com ele, que você trabalha com ele, mesmo que você não perceba diretamente, mas você trabalha com ele uma boa parte do seu dia. Quando você está em pé, muitas vezes até quando você está sentado, você está sempre trabalhando esses músculos. Então, esses músculos, eles não precisam, de fato, de uma resposta muito rápida. Ou, pelo menos, não tão rápida quanto a contração do músculo do seu olho, do músculo ocular. Observe que, na verdade, ele é até bem rápido. É questão de milissegundos. Mas ele não é tão rápido quanto a do nosso olho. Então, nós temos aqui a despolarização, que gerou essa força da contração no músculo ocular de forma muito rápida. No entanto, tanto aqui para o gastroquinêmio, quanto também para o nosso músculo sóleo, nós temos essa força da contração ocorrendo de uma forma um pouco mais tardia. E essa é exatamente a característica desses músculos. Quanto mais rápido você precisa utilizar o músculo, provavelmente mais rápido a despolarização fica próxima do seu pico de força. No entanto, músculos que você utiliza de forma prolongada e, muitas vezes, músculos que você não precisa de tanta velocidade mesmo para reagir, ele vai ter esse pico de força um pouco mais distante da despolarização. Tranquilo? Agora, mudando também de assunto, nós vamos comparar um pouco das fibras musculares. Nós temos dois tipos de fibras musculares. Nós temos as fibras musculares que são rápidas e nós temos as fibras musculares que são lentas. Nisso, o Gaiton, ele alenca algumas características desses tipos de fibras diferentes. Como, por exemplo, nós vamos começar falando sobre as fibras lentas. Essas fibras lentas, elas são vermelhas. E elas são vermelhas por um motivo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeira coisa que a gente vai ter que colocar como característica das fibras lentas é que essas fibras, elas são menores que as fibras rápidas. Outra coisa é que elas são inervadas por fibras nevosas menores. E, consequentemente, também são fibras nevosas, muitas vezes, a mais lentas. Ele tem um sistema de vascularização mais extenso e mais capilares para suprir quantidades extras de oxigênio. Além disso, ele vai ter um número muito elevado de mitocôndrias. E aqui você já começa a imaginar. Esse é aquele músculo que você vai utilizar de uma forma aeróbica, uma forma um pouco mais aeróbica, digamos assim. E aqui a gente já vê essas características. Ele vai ter um grande suprimento sanguíneo e, consequentemente, também nós vamos acabar tendo um elevado número de mitocôndrias para trabalhar com esse nosso oxigênio. e nossa geração de ATP. E, para complementar com relação a isso, nós ainda vamos ter uma grande quantidade de mioglobina. A mioglobina é uma molécula que carrega oxigênio. Ela é como se fosse uma semoglobina, só que quando a semoglobina ela fica no sangue e a mioglobina ela fica no músculo. E é exatamente essa grande quantidade de mioglobina que dá ao músculo esse aspecto vermelho aqui, que a gente pode observar. Inclusive, caso você também tenha mais interesses, quando você, por exemplo, mata alguns animais, é para comer, tá pessoal? Alguns desses animais, quando você tem aquele músculo que ele usa muito, aquele músculo que ele trabalha bastante, aquele músculo que provavelmente tem aquele trabalho aeróbico um pouco maior, como, por exemplo, as pernas. Pense, por exemplo, nas suas pernas, que você trabalha muito, né? Como a gente até viu no passado, no nosso slide passado. Essas áreas mais aeróbicas, essas áreas que precisam de um grande suprimento de oxigênio, elas tendem a ter fibras musculares que são lentas, que também são vermelhas exatamente por essa grande quantidade de mioglobina, que é responsável, repetindo, pelo carreamento do oxigênio pelo músculo, para gerar aí aquela, inclusive, a nossa via, né? Que nós tínhamos visto na aula passada, nossa via oxidativa para a geração da nossa energia, para a geração do ATP. Por outro lado, nós também temos algumas fibras que são rápidas, que são conhecidas como fibras brancas. Isso aqui era vermelha, porque ela tem muita mioglobina, você já imagina que ela é branca, porque ela não tem tanta mioglobina assim. E aí você já pode pensar o link, pensar o contrário, beleza. Se ela não tem tanta mioglobina, então talvez o metabolismo oxidativo dela não tenha tanta importância. Talvez ela utilize outras fontes de energias. E é exatamente isso que acontece aqui. Mas vamos por partes que a gente chega lá. Primeiro, também comparando aqui com relação às fibras lentas, As fibras rápidas, elas têm grandes fibras, que é para se obter uma grande força de contração. Enquanto aqui, nas fibras lentas, nós vimos que eles têm fibras que são menores. Então, consequentemente, a gente não vai gerar uma força de contração tão forte. Ele também aqui, as rápidas, vão ter um grande retículo sarcoplasmático para a rápida liberação de cálcio. Lembrem que a gente já falou que o retículo sarcoplasmático é como se fosse o retículo endoplasmático do nosso músculo. Esse retículo sarcoplasmático, ele guarda muito cálcio. E quando esse cálcio, ele é liberado, nós repetindo, vamos ter aquela mudança na conformação da quina, e nós vamos ter a contração. Então, para que nós tenhamos uma contração muito rápida, que inclusive é uma característica desse tipo de fibra, nós vamos precisar ter uma grande e rápida liberação de cálcio. E é por isso que nas fibras rápidas nós vamos ter um grande retículo sarcoplasmático. É lógico. Outra característica é que nós vamos ter grandes quantidades de enzimas glicolíticas. E aqui a gente chega de novo. Aqui no aerooxigênio, a nossa principal fonte de energia, aqui nós vamos ter uma grande quantidade de enzimas glicolíticas. Então, consequentemente, a gente vai ter aquele processo glicolítico gerando aquele ácido lático e também gerando a nossa energia para a nossa geração do ATP através desse processo glicolítico. Como nós vimos na aula passada, não sei se vocês já assistiram ou se vocês não se lembram, se vocês não viram, a gente vai ter esse processo glicolítico que ele é um processo rápido, ele é um processo que vai liberar aquela energia de forma rápida. No entanto, esse é um processo que ele não consegue se sustentar por muito tempo. Foi o que nós vimos. Inclusive, esse processo aqui gera exatamente como eu falei para você, ácido. E é exatamente isso que ocorre quando, por exemplo, você está na academia e puxa um peso muito forte ou você vai correr, dá aquele tiro de corrida e o seu músculo começa a queimar. Ele começa a queimar porque você vai estar trabalhando aquele músculo de uma forma muito rápida. Você vai estar trabalhando com as fibras rápidas, as fibras, muitas vezes, fibras brancas. E esse processo, ele vai gerar ácido que vai estimular as terminações nervosas livres do seu músculo e você vai sentir aquela dor, você vai sentir aquela queimação. Isso ocorre porque ele utiliza o processo glicolítico. Ele vai utilizar a glicose para a geração de energia que vai gerar ácido. Bom, então, consequentemente, como nós vimos e a gente já pode imaginar, é que o suprimento de sangue, ele vai ser menos tenso do que o das fibras lentas. Até porque nas fibras lentas o processo aqui principal era o oxidativo e aqui o metabolismo oxidativo tem importância secundária. E também, consequentemente, pensando nas fibras lentas, aqui nós vamos ter um menor número de mitocôndrias e também o menor número de mioglobina. Como eu já tinha dito, esse menor número de mioglobina, por isso que essas fibras musculares serão brancas. Inclusive, se você tiver curiosidade, você pode até pesquisar, o pessoal que cria galinha, que cria animais para o abate, por exemplo, tem uma certa relação com isso. Porque, por exemplo, se os animais andarem demais, realizaram muitos exercícios, aspas, exercícios, trabalharem muito, eles acabam tendo uma diferença na carne deles, a cor da carne muitas vezes, e até no gosto, por causa exatamente da diferença do desenvolvimento dessas fibras. Então, caso você tenha interesse, você pesquisa. E é por isso que, por exemplo, as galinhas hoje, não só é uma coisa financeira, mas elas também vivem confinadas e muitas vezes elas mal andam e isso vai ter uma mudança na aparência da carne e no gosto da carne que nós comemos. Beleza? Então, vamos continuar agora falando um pouco sobre a mecânica da contração muscular. Aqui, eu vou iniciar um conceito para vocês que a gente vai utilizar na próxima aula também, que é de unidade motora. Lembrem que, para a gente ter a contração muscular, a gente precisa ter aquela despolarização. E muitas vezes, para que a gente tenha essa contração muscular, nós vamos ter uma ordem superior do sistema nervoso central. Essa ordem, ela vai sair pela nossa medula e vai chegar através desse neurônio motor somático até o nosso músculo. Lá no nosso músculo, aqui nós vamos ter as sinapses, nós vamos ter esse axônio, tendo aquelas sinapses nas junções neuromusculares para que a gente tenha, de fato, aquela despolarização e, consequentemente, a contração. e aqui nós vamos ter esse conceito de unidade motora, que é exatamente o conceito é todas as fibras musculares que são enervadas por uma só fibra nervosa. Ou seja, essa fibra nervosa, como nós podemos observar aqui, por exemplo, ela vai estar enervando várias fibras. Vimos anteriormente, inclusive, que quando nós temos a necessidade de um controle muito preciso, nós vamos ter muitas unidades motoras. Mas se nós não temos muito controle específico, nós vamos ter poucas unidades motoras. Por que que acontece? Acontece que essa ordem que chega aqui para esse mau aumento vai aqui para essa unidade motora que vai enervar várias fibras. Então, quando ele manda o sinal, todas essas fibras aqui serão estimuladas por esse neurônio motor somático. que vai estar formando essa unidade motora. Agora você imagina que quanto mais fibras essa unidade motora inerva, nós vamos ter menos acurácea, digamos assim. Nós vamos ter um controle um pouco mais grosso. Não vai ser muito específico. Agora você imagina que nós tenhamos aqui essa unidade motora em poucas fibras. Então nós precisaríamos de o que? Nós precisaríamos de várias unidades motoras. E essas unidades motoras, por sua vez, iriam enviar os sinais de forma independente. É claro, uma da outra. Então uma unidade motora envia informação, a outra envia outra informação. Isso consequentemente geraria um pouco mais de sensibilidade. Nós teríamos um controle um pouco mais fino. Mas o que eu espero que vocês tenham entendido é exatamente o conceito de unidade motora, porque senão vocês não vão entender nada. Lembrando mais uma vez, o conceito de unidade motora é todas as fibras que vão ser inervadas por uma só... Vamos lá. Deixa eu repetir, porque senão você fala só fibras e não dá para entender. O conceito é todas as fibras musculares que vão ser inervadas por uma só fibra nervosa. Lembrem que uma fibra nervosa vai poder inervar várias fibras musculares. E esse grupo, esse agrupamento de fibras musculares que é inervada por uma fibra nervosa é o que nós chamamos de unidade motora. E como eu acabei de falar, quanto mais fibras musculares nós temos por uma unidade nervosa, por uma fibra nervosa, nós vamos ter um controle menos preciso. No entanto, se os nossos músculos devem reagir rapidamente e se esse controle deve ser preciso, nós vamos ter que ter mais fibras nervosas e menos fibras musculares. Isso ocorre, por exemplo, no músculo da laringe, em alguns músculos da laringe. Esses músculos da laringe que servem, por exemplo, para a nossa intuação, para a nossa voz, para a nossa respiração, eles têm que ter um controle muito fino. É uma coisa muito específica para que nós possamos gerar fala, por exemplo. E esses músculos, eles são tão específicos, tão específicos, que muitas vezes as nossas fibras nervosas, elas inervam somente algumas unidades de fibras musculares. Então, você imagina, por exemplo, como nós temos diferentes fibras nervosas, nós vamos ter muitas fibras nervosas porque elas inervam poucas fibras musculares. E é por isso que nós vamos ter esse controle bem preciso dos nossos músculos, da nossa laringe, que é para a gente poder, como eu já falei, gerar fala, ou até mesmo a questão da nossa respiração. Bom, e já prosseguindo agora para a finalização desse vídeo, nós vamos falar sobre a questão da somação das forças. Essa somação da força, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser por somação por múltiplas fibras, que vai seguir o princípio do tamanho, ou também ela pode ser a somação por frequência. Vamos falar um pouquinho delas duas. A somação por múltiplas fibras, ela ocorre exatamente porque você imagina que nós tenhamos aqui só um tipo de fibra. Então você imagina que a força que nós vamos ter aqui, essa força desse músculo que teria só uma fibra, ela seria muito pequena. Agora, se a gente colocar aqui várias fibras uma ao lado da outra, paralelas uma à outra, nós aumentaríamos essa força. Isso é também muito óbvio. Exatamente esse que eu conheço considerado como o princípio do tamanho. Porque se a gente tem várias fibras, nós vamos ter um aumento do tamanho e consequentemente nós vamos ter mais forças. E esse é o primeiro tipo de somação das forças. É a somação por quantidade. Uma somação por múltiplas fibras, quantidade de fibras musculares. E o outro tipo de somação é a somação por frequência. Nós vimos que nós vamos ter aquela nossa estimulação, nós vamos ter a nossa despolarização e o músculo ele vai agir e ele vai ter o nosso pico de força. Agora você imagina que a gente vai ter essa frequência aqui, nós vamos ter um pico, diminui, nós vamos ter um pico, diminui, nós vamos ter um pico, diminui. Agora você imagina que esse estímulo, essa despolarização ela acontece com um pouco mais de frequência. Então você imagina que quando ele estava descendo aqui já teve outro estímulo. Aí quando ele estava descendo aqui outro estímulo. você observe que agora essa força ela já se aumentou, ela já não chega aqui até embaixo, ela já fica um pouco mais alta. Agora você imagina que essa frequência ela está aumentando, 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 aumentando de uma forma muito rápida, até que basicamente quando a gente for olhar a gente não vai conseguir mais ver a diferença. É como se essa contração agora fosse só uma. Ou seja, a frequência aumentou tanto que essa força ela aumentou até chegar ao limiar do músculo. E é exatamente isso que nós chamamos de somação por frequência. É como se a contração do músculo ele aumentasse tanto, melhor dizendo, a contração daquela fibra muscular ela aumentasse tanto até o ponto que ela é como se ficasse agora sempre contraída. Não tem mais aquele momento de relaxamento, digamos assim. E se isso ocorre de uma forma tão rápida, mas tão rápida, mas tão rápida, que essa contração de fato parece só uma contração, isso é o que nós chamamos de tetanização. É a somação da frequência de uma forma tão rápida que a contração parece ser apenas uma. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Então repetindo, nós temos aqui dois tipos de somação de forças. A por múltiplas fibras e a somação por frequência que pode gerar a nossa amiguinha tetanização que vocês provavelmente continuando a estudar a fisiologia ou a disciplina seja lá que você estude no futuro dentro do seu curso de cardiovascular, de alguma coisa mais específica para músculos, não sei aí, as cadeiras que vocês pagam nos seus diferentes cursos. Provavelmente esse nome de tetanização vocês vão ouvir algumas outras vezes e lembre que tetanização é exatamente essa contração dessa fibra tão rápida que parece ser apenas uma contração. a força vai aumentar porque a contração ela ficou digamos que só uma ela foi tão rápida que ela se uniu uma com a outra. E aqui agora nós vamos iniciar dois conceitos para vocês. O primeiro é o efeito da escada que é o efeito de trap que diz o seguinte após período de repouso a força inicial de contração de um músculo pode ser tão pequena quanto a metade de sua força após 10 a 50 contrações. Ah Joana antes você falou mas eu não entendi nada calma bora lá o que esse efeito da escada diz ou esse efeito de trap quer dizer que é o seguinte se você está com seu músculo em repouso a força que você consegue fazer com esse músculo ela é baixa ela não é uma força tão alta inclusive se você pegar esse músculo e ficar contraindo ele, contraindo ele, contraindo ele, contraindo ele após 10 a 50 contrações muito provavelmente aquela sua primeira contração que você fez lá quando você estava em repouso tinha a metade da força que agora você consegue fazer após essas 10 a 50 contrações para você tentar entender isso eu tenho que agora imaginar você fazendo exercícios e quando a gente fala de exercício muita coisa que a gente pensa antes é o que a gente chama de aquecimento aquecimento é quando você muitas vezes estira a sua fibra muscular é quando você de fato contrai aquela sua fibra muscular só que com não tanta força e após isso você muitas vezes se sente melhor consegue pegar um peso muito maior consegue correr mais rápido consegue correr um pouco mais distante essa é a ideia que esse efeito da escada ou efeito de trap diz é que no repouso a sua força vai ser baixa no entanto após você contrair aquele seu músculo algumas vezes após 10 e 50 contrações por exemplo a força que você vai ter após essas 10 e 50 contrações é basicamente o dobro da que você tinha na primeira contração é o dobro depois da que você tinha naquela contração que você fez quando você estava em repouso e isso muito provavelmente ele ocorre porque nós vamos ter um aumento do cálcio no citosol quando você estava em repouso você teve despolarização aquele cálcio teve que ser liberado e o que acontece quando o cálcio é liberado nós logo depois vamos ter o que aquelas bombas de cálcio colocando o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático no entanto muitas vezes essa bomba de cálcio ela não é tão eficiente a tal ponto de que vai ter contração e ela volta todo o cálcio antes da próxima contração não isso não ocorre então o que que vai acontecer nós vamos ter o aumento do cálcio no meio do celular lá do músculo no meio da fibra ou seja um aumento do cálcio no citosol e lembre o cálcio ele é responsável diretamente pela contração então se a gente tem mais cálcio no meio intracelular muito provavelmente a gente pode ter uma contração mais forte uma contração mais vigorosa nós vamos ter um maior estímulo lá daquela daquela desconformação da actina para nós termos a contração e é por isso muito provavelmente que nós temos esse efeito decicada o efeito de trap lembrando em repouso você vai ter uma força X e muito provavelmente após algumas contrações o aumento do cálcio no citosol vai ocorrer por causa da bomba de cálcio que coloca o cálcio para dentro do retículo que guarda o cálcio ela não é tão eficiente e como acumula cálcio lá depois de algumas contrações a sua contração ela vai ficar bem mais forte agora nós vamos iniciar um outro conceito que é o conceito de tônus muscular aqui o conceito de tônus muscular significa o seguinte que mesmo em repouso eles ou seja os músculos ainda apresentam certa tensão por conta de baixa frequência de impulsos nervosos vindo da medula espinhal isso aqui também é um conceito interessante quando a gente pensa em tônus muscular quando a gente pensa no músculo contraindo a gente pensa que acontece o seguinte a gente contrai nosso músculo ele relaxa e ele fica lá relaxadão ele está na praia deitado está aí relaxado sem força alguma e não isso não é verdade isso não é verdade exatamente porque nós temos nosso tônus muscular o tônus muscular é como se fosse uma certa contração muscular em nosso músculo sempre tira essa ideia que você relaxa o músculo totalmente isso não ocorre isso não ocorre porque nós vamos ter uma baixa frequência de impulsos nervosos que vem da medula espinhal então seu músculo ele sempre está em um tônus basal é um tônus muscular basal e agora de fato para finalizar esse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão da remodelação do músculo para se ajustar a sua função aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão da hipertrofia atrofia e também da hipotrofia se a gente pode chamar assim bom primeiro a gente vai falar um pouco sobre a questão da hipertrofia a hipertrofia ele é o conceituado como um aumento do número dos filamentos de actina e miosina em cada fibra muscular ou seja imagine você que tem um aumento da contração dos seus músculos digamos que você utilize os seus bíceps várias vezes por dia ou melhor dizendo o gato inclusive fala um pouco sobre isso você utiliza aquele seu músculo com peso muito pesado o peso realmente que vai ser difícil para você carregar algumas repetições em alguns dias da semana não necessariamente todo dia mas algumas vezes na semana algumas repetições com peso muito pesado o que vai acontecer é que você vai ter um estímulo ao aumento do número daqueles filamentos de actina e de miosina nós vamos ter uma maior produção de proteína que vai gerar o aumento exatamente desses filamentos de actina e miosina que são filamentos proteicos inclusive é por isso que você pensa academia fazer força repetições e aumento da ingestão proteica é para isso que você precisa de proteína é para aumentar o número lembra que aumentar o número de filamentos de actina e miosina em cada fibra muscular que é conceituado como hipertrofia por outro lado nós também podemos ter o que nós chamamos de atrofia agora você imagina o contrário vamos imaginar um músculo que fica sem uso por muitas semanas agora vai acontecer exatamente o contrário como eu acabei de falar quando a gente fica sem usar aquelas proteínas contráteis ela vai se degradar e ela vai se degradar de uma forma muito mais rápida do que a reposição isso ocorre porque nós vamos ter proteínas chamadas de proteasomas essas proteasomas são exatamente as responsáveis pela degradação das fibras musculares a degradação das proteínas contráteis e ela destrói as células que são marcadas por essa substância a ubiquitina e a gente vai produzir mais essa ubiquitina quando a gente de fato não está utilizando aquela célula muscular aquela célula vai produzir mais ubiquitina chega lá os proteasomas e destrói aquelas proteínas contráteis e se há essa destruição nós vamos ter aquela atrofia que é exatamente o processo inverso da hipertrofia é a diminuição do músculo lembrando inclusive imagine que por exemplo você passe muito tempo com essa atrofia esse músculo ele que era formado por proteínas acaba sendo substituído por gordura e por tecido fibroso até o ponto que uma atrofia por muito tempo faz com que a gente não consiga retornar a ter músculo novamente se você continuar com aquele processo de atrofia e não fizer um trabalho por exemplo de fisioterapia esse músculo ele vai ser lipossubstituído e também vai ser substituído por tecido fibroso então o músculo de fato ele para de existir ele se torna fibras e consequentemente você não tem como mais recuperar aquele músculo beleza? outra coisa que acontece é o ajuste do comprimento muscular aqui você imagina que quando os músculos eles são estirados está escrito errado aqui além do comprimento normal que a gente tem nosso músculo então você imagina por exemplo um alongamento novos sarcômeros eles vão ser adicionados às extremidades então lembre né pessoal aqui a gente tem nosso tendão e aqui no meu nós temos a nossa fibra muscular essa fibra muscular ela é marcada por várias e diversas discos Z que nós vimos e entre um disco Z e outro é que nós vamos ter actina, actina e miosina e esse espaço entre um disco Z e outro é o que nós chamamos de sarcômero então você imagina que essa fibra muscular como um todo vai ser bem esticada e esse processo de você esticar é estirar essa fibra vai mandar sinais para você adicionar novos sarcômeros ou seja esse músculo essa fibra muscular ela vai ficar um pouco mais comprida vai ficar um pouco maior beleza no entanto a gente falou de hipertrofia falamos de atrofia falamos do ajuste do comprimento mas também nosso músculo ele pode pode ocorrer hiperplasia ou seja é um crescimento digamos assim pela multiplicação de novas células é como se aquelas fibras elas estivessem se multiplicando e aqui pessoal isso normalmente ele não ocorre melhor dizendo a gente pode dizer que ele ocorre só que em uma pequeniníssima porcentagem então se você começou a fazer academia você está querendo que seu músculo cresça provavelmente ele vai crescer pela hipertrofia ou seja pelo aumento do número dos filamentos de acritina e miosina dentro da fibra muscular no entanto a gente não vai ter um trabalho tão forte da hiperplasia ou seja o surgimento de novas fibras isso até pode ocorrer como eu acabei de falar mas vai ocorrer em pequeniníssima porcentagem beleza? bom então falando agora um pouco sobre esse assunto de uma forma um pouco mais específica nós vamos falar um pouco primeiro da recuperação da contração muscular e sobre a rigidez cadaverica para finalmente finalizar esse vídeo aqui a recuperação da contração muscular na poliomielite pessoal lembrem inclusive isso aqui é bem interessante para o pessoal da fisioterapia da medicina da enfermagem a poliomielite é uma doença que ela de fato ela ataca as terminações nervosas muitas vezes ela simplesmente destrói inúmeras ou às vezes todas as terminações nervosas de um determinado grupamento muscular então você imagina que ela destruiu algumas fibras nervosas mas ele não destruiu todas aí o que a gente viu se aquele músculo ele não está sendo trabalhado ele vai atrofiar e depois de atrofiar ele pode ser substituído por fibra ele vai se virar realmente não vai deixar de ser músculo digamos assim e se ele deixar de ser músculo a gente não vai ter como recuperar no entanto se essa pessoa que sofreu com a poliomielite logo após o diagnóstico ele iniciar o processo de fisioterapia ele pode desenvolver o que nós chamamos de unidades macromotoras então você imagina que nós tínhamos aquele músculo e naquele músculo nós tínhamos visto a questão das unidades motoras então nós tínhamos aqui para esse músculo digamos que três unidades motoras uma trabalhando em cada parte essa aqui estava para cá essa aqui estava aqui para o meio e essa aqui estava para o começo digamos assim então você imagina que a poliomielite destruiu essas duas unidades motoras isso aqui é uma situação bem hipotética para você entender então sobrou só uma só que essa uma essa unidade motor ela estava responsável por algumas fibras musculares ela não estava responsável pelas fibras musculares dessa área aqui então o que acontece com o trabalho de fisioterapia bem feito nós podemos ter a formação de unidades macromotoras isso ocorre é como se ocorre da seguinte maneira é como se essa unidade motor que sobrou aqui ela estava responsável só por essa área não era mas ela começa agora a enviar terminações nervosas e ela acaba sendo responsável por uma área muito maior ela acabou ocupando a área daquelas fibras que foram destruídas daquelas fibras nervosas que foram destruídas e formando então as nossas unidades macromotoras inclusive por isso reforço mais uma vez como é muito importante o trabalho da fisioterapia e aqui a gente está falando do caso da poliomielite mas muitas vezes falando de um acidente muitas vezes falando de uma lesão às vezes esportiva diversas ações a gente pode ter essa formação de unidades macromotoras impedindo muitas vezes por exemplo que essa pessoa fique totalmente dependente de uma cadeira de rodas muito pelo contrário com esse trabalho ela pode até retornar a inúmeras funções daquele músculo que estava sendo perdido e aqui para finalizar o vídeo a gente vai falar um pouco sobre a questão da rigidez cadavérica não sei se você sabe mas após algumas horas que a pessoa morre após 8 horas mais ou menos nós vamos ter um processo de rigidez cadavérica é como se todos os músculos daquele cadáver ele realmente ficasse endurecidos você não consegue mexer com grande facilidade e depois de algumas outras horas depois de aproximadamente 24 horas é que ele começa a se tornar flasco novamente e é isso que a gente chama de rigidez cadavérica e essa rigidez cadavérica ocorre porque nós vamos ter perda de todo o ATP necessário para a separação das pontes cruzadas dos filamentos de aquitina lembrem que nós tínhamos um filamento de miosina e nós tínhamos aquelas pontes cruzadas que se ligavam com a aquitina para essa essa ligação aqui ser desfeita nós tínhamos o que a chegada de uma nova molécula de ATP que iria digamos assim soltar essa aquitina dessa miosina e a partir daí é que essa cabeça essa a cabeça de a miosina digamos assim iria mais uma vez quebrar o ATP em ADP e energia iria mais uma vez se conectar a aquitina então o que acontece quando a gente morre a gente não vai ter mais a geração de ATP a gente para nossa produção de ATP e o que acontece aquela miosina que se ligou a aquitina ela não vai mais se desligar porque o sinal para ela se desligar para ela soltar para ela se separar era exatamente a chegada do ATP então o que acontece o músculo ele vai ficar como se tivesse contraído porque a gente não teve a chegada do ATP para soltar essa contração no caso para soltar aquela ponte cruzada para gerar contração mas uma nova contração digamos assim como nós vimos na primeira foi na segunda aula sobre a questão da contração muscular e isso vai parar como eu disse para vocês depois de 24 horas mais ou menos isso aqui 24 horas porque essas proteínas que estavam relacionadas a essa contração começam a se degradar então se ela se degrada a gente não vai ter mais a contração e consequentemente a gente volta a ter a nossa facidez inclusive isso é uma coisa interessante utilizada por exemplo na medicina legal para tentar estimar a quantidade de horas que aquela pessoa já morreu beleza então é isso pessoal espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo e antes de saírem por favor deixem aquele like é coisa que a gente sempre pede e é muito muito importante aqui para a gente beleza então é isso então dúvidas sugestões comentários críticas qualquer coisa que você queira falar pode deixar aqui nos nossos comentários que a gente vai ler todos e responder os que merecem uma resposta e é isso até o nosso próximo vídeo fico por aqui